As cores da bandeira de Brumadinho estão nessa colcha. E desse espaço, sairão dez colchas como essa, com destino justamente à cidade mineira, atingida pelo desmoronamento da barragem da Vale. À frente do trabalho está Renata Ribeiro, proprietária de um ateliê de patchwork no Vianelo, aqui em Jundiaí. Ela integrou uma corrente mundial de produção de colchas, a Brumadinho Kilt. Dá um pouquinho de trabalho, mas é feito com amor. E ainda pensando no destino, então para a gente não é sacrifício nenhum. A Renata e suas alunas estão empenhadas na produção das colchas solidárias. Ali, elas se dividem em diferentes espaços para a confecção do material. Eu dou acabamento na realidade, eu faço o ponto invisível de toda a volta dela. Foi o que eu me propus a fazer com as meninas. Eu dou acabamento de todas elas, não tem problema. E a gente faz com amor, então a gente não vê dificuldade. Esse grupo aceita doações para a produção das colchas, como manta, tecido, tecido para forro e linhas. As doações podem ser entregues no ateliê da Renata, que fica na rua 23 de maio, 314, no Vianelo. A entrega de todas as colchas ocorrerá no início de abril. Esse é um projeto pontual, né? Nós já fizemos outros trabalhos voluntários e a gente pretende continuar. Mas é muito gratificante. A hora que você está fazendo, só de pensar, tem 118 órfãos na cidade. Então a gente quer mandar um pouquinho do sentimento da gente, né? De paz para essas pessoas que ficaram perdidas ali, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí